Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito de assistir na internet, que é vídeo de compras e essa semana eu fui na 25 de março, aproveitei que agora no mês de setembro ainda dá pra andar, não tem tumulto porque em outubro, vocês sabem né, começa as compras de natal e a 25 fica assim ó então eu fui agora e vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá bom, pra começar eu vou mostrar pra vocês o vaso que eu comprei com as flores que é a minha compra favorita, esse vaso aqui ele é de acrílico, então ele não é tão pesado ele custou 15 reais e eu comprei um saco bem grande assim de cascalho que eu coloquei aqui dentro por 4 reais e essas flores que são flores de ameixeira foi 1,35 cada galho e eles são duplos, tá vendo? Então parece que tem mais que 12 mas cada galho foi 1,35 e eu achei lindo, 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 lindo e eu vou deixar aqui pra decorar a mesa enquanto eu gravo. Bom, outra coisa que eu comprei foi essa garrafinha de água aqui que a gente coloca na bolsa, eu paguei 4,50 e eu achei super fofa e ela é muito legal porque se você sai na rua, às vezes você acha algum lugar que tem bebedouro, você enche, toma água e depois você esvazia ou sei lá, depois você toma água, coloca de volta na bolsa ou senão você prende com esse ganchinho aqui na sua bolsa, na alcinha da bolsa eu achei super fofinho e eu paguei, acho que foi 4 reais, 4,50 mas depois eu andando por lá eu achei por 3,50, mas tudo bem próximo item que eu comprei foi essa florzinha muito fofa, esse maço de florzinhas rosas e eu comprei pra colocar dentro esse vasinho não sei se eu vou colocar cascalho, mas eu achei super bonitinho pra colocar na penteadeira deixa eu ver se eu acho o preço pra vocês tudo isso aqui eu comprei na 25 de março mesmo, número 594 e o nome da loja é Lili Presentes e Decorações então 25 de março, 594 esse vasinho foi 5,10 e esse buquêzinho de rosa foi 3,30 eu achei super fofo, achei que valeu super a pena esse vaso aqui, ele é bem grosso assim, bem pesado, sabe? eu já achei até em lojinha de um real, mas era bem fininho, era outra qualidade e eu vou colocar esse aqui na penteadeira, achei super fofo também comprei minha torre Eiffel, diretamente de Paris, Tabajara mentira, 25 de março, por 7 reais, gente e todos esses produtos vieram todos embaladinhos, com caixinha tudo bonitinho, tá? Inclusive essa torre Eiffel por 7 reais outra coisa que eu comprei foi esse porta cartão olha, você coloca assim os seus cartões e foram 4 por 10 reais os outros eu dei de presente e fiquei com esse aqui poazinho de rosa com bolinha branca se não pega o reflexo cabe bastante cartão, ó esse aqui então foi 4 por 10 reais outra coisa que eu comprei também foram essas pirainhas de cabelo foi 1,50 cada uma e até que eu achei carinho assim eu acho que se eu pesquisasse ia achar um pouquinho mais barato mas eu gostei, achei super fofa essas duas pirainhas foi 1,50 cada na loja Nias e Chofi eu comprei esse guarda-chuva ele é muito bom eu paguei 14,90 e ele é bem duro ó, não sei se dá pra eu mostrar aqui no vídeo mas ele é muito bom bem duro e eu paguei 14,90 nele eu comprei na mesma loja ui, pera aí eu comprei na mesma loja Nias e Chofi esse comedor aqui de cachorro que eu vou colocar água e ração pra minha cachorra ele é azul, eu tava procurando rosa ou lilás alguma coisa assim porque a minha cachorra é fêmea mas eu só achei esse aqui era a última peça então eu levei assim mesmo depois eu vou ver se eu customizo ele faço alguma coisa e também foi 14,90 próximo item é uma coisa que tava vendendo em um monte de loja no camelô naquelas galerias que são esses portas descanso de panela sabe? e com esses motivos japoneses tinha vários modelos e eu escolhi esse daqui deixa eu só fazer assim pra não pegar o reflexo e todos eles tem esse buraquinho aqui porque você pode pendurar eu achei super fofinho e eu paguei 13,90 comprei na numa lojinha esse aqui comprei também um pau de selfie gente eu não tinha um pau de selfie até hoje e eu comprei um pau de selfie por 10 reais 10 reais antigamente tava 30, 40, 50 reais agora você acha na 25 por 10 reais e tem de várias cores o que mais que eu comprei ah meu marido fiz esse fone de ouvido aqui que ele é de silicone não sei ele falou que é super bom pagou 5 reais então essas foram as minhas comprinhas espero que vocês tenham gostado e aproveitem pra ir agora no mês de setembro porque outubro começa as compras de natal a 25 fica super cheia então vá agora se você puder tá bom? espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas um beijo e até o próximo vídeo tchau